Oi gente, eu sou o Yassir Chediak e para mim é uma alegria participar dessa nova série que vai contar histórias de sucesso no campo a partir de um trabalho desenvolvido pelo Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui no Senar em Campo você vai conhecer os profissionais que prestam consultoria aos produtores com uma metodologia de assistência técnica gerencial inédita no Brasil. Nós vamos conhecer histórias de produtores que adquiriram conhecimento, melhoraram a qualidade dos seus produtos e aumentaram a renda de suas famílias. Eu mesmo pude vivenciar um trabalho desses numa propriedade. O meu pai, que é um homem da cidade, comprou um pequeno sítio em Minas Gerais e com um trabalho de assistência técnica a nossa propriedade prosperou e acabou se tornando um modelo para toda a região. E eu convido você a assistir esse trabalho desenvolvido pelo Senar Nesse vídeo que vai passar agora. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nossa agricultura e pecuária avançou junto com a ciência e tecnologia. O agronegócio brasileiro gera um terço dos empregos do país, contribuindo com mais de um quinto do produto interno bruto. Ao mesmo tempo, pesquisas oficiais indicam que 78% dos produtores rurais do país não recebem regularmente auxílio técnico por meio de programas de assistência técnica e extensão rural. Essa realidade levou o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que há mais de 20 anos participa das mudanças no campo, por meio da formação profissional rural e promoção social, a assumir o compromisso de implantar uma metodologia nacional de assistência técnica e gerencial, direcionada principalmente aos pequenos e médios produtores rurais, que não têm acesso a novas tecnologias. O modelo idealizado pelo Senar para o atendimento em assistência técnica e gerencial preconiza, então, um atendimento em gestão das propriedades rurais, que está ligado a uma adequação tecnológica. Tudo isso é estabelecido em cima de um planejamento estratégico, feito junto com o produtor, sempre coordenado por um supervisor, que acompanha e é corresponsável pelos resultados que essa propriedade obtém, e ligado a um programa de capacitação do produtor e do trabalhador, que faz parte, então, dessa grande iniciativa de assistência técnica e gerencial. Nosso grande desafio hoje é encontrar e formar um grupo de técnicos, uma equipe técnica que seja capaz de transferir tecnologia, de ensinar o produtor a gerenciar o seu negócio como empreendimento rural de sucesso. A assistência técnica e gerencial que foi trazendo isso aí fez com que a gente evitasse de cometer erros, consequentemente, prejuízo, e quando dói no bolso, aí fica fácil, mais fácil de você entender ainda. E com a assistência técnica e gerencial, a gente foi esse melhoramento. O exemplo do gado. A gente tinha um descarte de 40% dos animais. 40% por quê? É refuga, era o problema. Hoje o nosso descarte está na faixa de 3%, 5%, no máximo ainda, sendo até chato, vamos dizer assim, exigindo até um pouco de mais. Nós começamos com as mesmas vacas, só que com pouco leite. Com a chegada do Nivaldo, nós conseguimos com as nossas mesmas vacas, tirar, na época da seca, nós tiramos até 110 litros de leite. Nesse trabalho de assistência técnica, ele dá a possibilidade da gente mudar a vida das pessoas que estão no campo. Não só a questão financeira dessas pessoas, mas a questão de qualidade de vida. Isso aí é uma... quando você chega numa propriedade, que você vê que a família está melhorando, que eles estão conseguindo se organizar melhor, isso aí para o técnico é uma coisa fantástica. Vamos dizer assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? Assistência técnica não é eu chegar aqui e falar, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí a gente vai trocando, que a experiência dele, junto com conhecimento técnico, é uma riqueza sem fim. O produtor fica contente por isso. Por quê? Porque a assistência técnica do Senar é mensal, e não a cada uma vez por ano, ou apenas faz uma recomendação e vai embora. O modelo de atendimento é feito através de visitas mensais individuais a grupos de produtores selecionados nos estados. Todo este trabalho é coordenado por uma equipe especializada, formada por coordenadores, supervisores e técnicos de campo, que compõem uma rede nacional de assistência técnica e gerencial. Cada supervisor acompanha até 15 técnicos de campo. Cada técnico atende de 25 a 30 produtores rurais. A remuneração da equipe segue critérios de meritocracia, ou seja, vai depender do cumprimento das metas pactuadas com o produtor e com o Senar, que devem contemplar o aumento da produtividade e renda no campo. Conheça mais sobre a assistência técnica e gerencial do Senar. São cinco passos para que sua propriedade produza mais e melhor. 1. Diagnóstico produtivo e individualizado. Quando são levantadas informações produtivas, ambientais, sociais e econômicas necessárias para estabelecer metas e um cronograma de ações eficazes. 2. Planejamento estratégico. Importante etapa de pactuação dos objetivos que ocorre entre o produtor rural e seu técnico de campo, sempre com o acompanhamento de um supervisor. 3. Adequação tecnológica. É quando são feitas as recomendações pela equipe técnica, que geram impacto direto em todo o sistema de produção. 4. Capacitação profissional complementar. Utilizando a experiência do Senar, os custos de curta e média duração complementam os conhecimentos trazidos pelo técnico de campo. E auxiliam nas decisões tomadas pelo produtor rural. 5. Avaliação sistemática de resultados. Conjunto de ferramentas operacionais e tecnológicas, desenvolvidas pelo Senar, que apontam para o alcance do resultado ou sinalizam a necessidade de ajustes no planejamento da propriedade. Tudo isso de forma contínua e monitorada por, no mínimo, dois anos. A gente é bem orientado, é bem explicado. Os técnicos explicam direitinho para a gente como é que deve fazer. Com pouco espaço a gente consegue produzir bem mais do que vem produzindo. Então a assistência técnica aí vem muito boa na hora certa para nós aí. Sem a ajuda dos técnicos eu acho que não faria, não tinha tanto recurso igual eu tenho hoje. Por mais que a gente venha da lida do ramo, a gente não tinha esse conhecimento de como fazer as planilhas de custos, de renda, as anotações. A gente entendeu que quando você tem uma terra, ela se torna uma empresa sua. E a gente aprendeu a fazer com que essa empresa, essa terra, desse lucro através da qualificação e da assistência técnica. A assistência técnica, se ela não é 100% do que a gente precisa, ela é pelo menos 99%. Senar, a maior escola da terra. O Senar em Campo vai mostrar uma história de sucesso por semana com essa metodologia aplicada pelo Senar. Até lá!